Se um dia meu coração for consultado Para saber se ando errado, será difícil negar Meu coração tem manias de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos fico ouvido Só o amor pode apagar A marca dos meus desenganos fico ouvido Só o amor pode apagar Porém, ah, porém, há um caso diferente Que marcou num breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra não segurou Portela, portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Ai, minha portela Quando eu vi você passar Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida E o meu coração se deixou levar dominant Lá, que és Lá, lá, lá Música Música Legenda por Sônia Ruberti